Oh, vaqueros e vaqueiras de todo o Brasil, aqui é Madadius cantando essa linda canção de Flávio Andro, chuva de honestidade, obrigado pelo sucesso. Quando o ronco feroz do carro pipa, cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gato berrando no terreiro, se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão. Não encontro mais nem Mandacaru, da tristeza ter que viver do sul, pra morrer de saudade do sertão. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Oh, eu pensei que tivesse resolvida, essa forma de vida tão medonha, mas ainda me mata de vergonha. Os corrais, coronéis e suas secas, eu pensei nunca mais sofrer da seca. Do nordeste do século XXI, onde até o voo troncho de Wanun, fez progresso e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o nordeste, no entanto se inverte de fartura, dando força total à agricultura. Mas brota folha verde no deserto, dá pra ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência, pra tirar das cacimbas da ciência, água doce que regue a plantação. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Lararabuei, larabuei, larabuei, larabuei. Lararabuei, larabuei.